Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Mama, 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 mama O gerente Mama todo mundo pra beber leitinho seco Sexo brutal é só cair com a buceta em cima do pau Sexo brutal é só cair com a buceta em cima do pau G.H.M., pode bater continência porque o moleque é brabo G.H.M., moleque brabo Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás 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 Mama, 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 mama O gerente, mama todo mundo pra beber leitinho cente Mama todo mundo pra beber leitinho cente Sexo brutal, é só cair com a buceta Em cima do pau É só cair com a buceta Em cima do pau Sexo brutal, é só cair com a buceta Em cima do pau É só cair com a buceta Em cima do pau G.H.M., pode bater continência porque o moleque é brabo G.H.M., moleque brabo Pau-pau-pau-pau Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original E aí É só cair com a buceta